Música Todo cidadão tem o direito a justiça garantido na Constituição Federal. O acesso é feito por meio da Defensoria Pública, que no Espírito Santo atua em 53 dos 78 municípios, através dos núcleos de atendimento e das chamadas Defensorias Itinerantes. A sede da instituição está localizada na Cidade Alta, em Vitória. Hoje, não somente aqueles considerados pobres nos termos da lei têm direito a orientação e assistência jurídica por parte da Defensoria Pública, mas aqueles presumidamente vulneráveis, os idosos, as crianças e adolescentes, as mulheres vítimas de violência doméstica e até mesmo aquelas pessoas que por algum momento é difícil na sua vida, ela, embora tenha um patrimônio não vultoso, mas um pequeno patrimônio, e que fica impossibilitada de arcar com as custos processuais, os honorários, os advocatícios. Mas até o final do ano, todos os atendimentos estarão concentrados em um único local e depois ampliados para outras regiões, inclusive fora de Vitória. Além disso, será realizado um concurso público, ainda em 2012, para a contratação de outros 50 defensores. Hoje, já são 53 municípios atendidos, mas a realidade era outra. Então, foi com a nova administração da Defensoria que nós ampliamos esse atendimento. A ideia é que até o fim do ano, no máximo início do ano que vem, nós já consigamos atender todo o Estado do Espírito Santo.